Atenção mulheres, vou preparar uma receita caseira para vocês acabarem com a sua irruga, pele do pescoço escurecida, marca de clave, espinha, arruga na mão, pele escurecida no joelho, no cotovelo, na virilha. Então vamos para a receita que é o que interessa. Deixando bem claro que isso é uma receita caseira exclusivamente do amigo Lambu Santana. Está aqui no meu kawaii e também está lá no meu Facebook e também no Instagram que é Lambu Santana 55 e me segue. E assista o vídeo até o final para fazer a receita certa, para você ficar novinha com o rosto assim igual o Lambu Santana com quase 80, com cara de 50, vamos para a receita que é o que interessa. Gente, ela já está aqui pronta. Aqui é só uma demonstração, senão o vídeo fica muito grande. Olha gente, você vai pegar uma banana, você vai pegar uma banana, você vai decascar, não é colocar a banana. Aí você vai cortar o que? Vai cortar ela aqui assim, a casca, cortou a casca tudinho aqui, colocou dentro do ficador, coloca dentro do ficador, decasca uma batata, coloca dentro do ficador e meia cebola roxa, só serve cebola roxa, coloca dentro do ficador, depois vocês colocam uma colher dessa, essa colher aqui que é a de chá, a famosa de chá, de amido de milho ou então de maisena, coloca dentro do ficador, depois vocês vem com um pouco, tanto faz desse como aquele outro, de óleo de coco, mais ou menos assim uma colher, mais ou menos uma colher, coloca dentro do ficador e depois, tantinha assim de água, menos de meio copo de água, coloca dentro do ficador e bate tudo aí pelos 5 minutos, deixa bater bem, depois, o que você vai fazer? Você vai pegar uma peneira, vai pegar o do ficador, vai coar, está vendo? Vai coar assim, vai coar, é que aqui é só uma demonstração, viu? Aí você já está pronta. Aí olha o resultado que vai acontecer, olha gente, isso aqui, olha, olha a receita que vai ficar. Aí depois de pronta, coadinha, você vai colocar aqui, olha gente, porque isso aqui você pode colocar na geladeira, aí você vai colocar aqui, devagarzinho para não derramar, está vendo? Pronto, colocou aqui, está vendo? Você colocou aqui, olha a receita, está aqui, olha gente. Aí você pode tampar e pôr na geladeira. E depois, quando for à noite, que essa receita só presta a fazer à noite, porque você tem que dormir com ela, apesar que seca rápido, mas você só pode lavar o rosto de manhã cedo, ok? Aí você vem aqui, olha gente, um pouquinho, aí você vai fazer disso, primeiramente você vem aqui, olha, olha, olha o resultado. Eu quero ver qual é a ruga, qual é a marca de escurecida que, olha, olha a diferença daqui para aqui. Aí você vem na outra aqui, olha, olha, faz isso aqui, aonde no pescoço, na sua pele, no braço, cotovelo, virilha, onde você acha que é necessário. Olha, olha bem, olha, presta atenção, presta atenção. Aí você vem aqui com outro pouquinho, na colher, aí vem aqui, olha, olha, no rosto, no pescoço, olha, tá vendo? Aí vem aqui no pescoço, olha, olha, tá vendo? Olha, eu quero ver qual é a ruga e a marca escurecida. Pode passar nos olhos tudo que não tem pobreza, olha eu passando aqui, tá vendo? Não tem ardor, não tem nada, tá vendo? Aí o que acontece? Você dorme com essa receita, for de manhã cedo, você lava o seu rosto suavemente e passa algum creme que você é acostumado a usar, que você tem certeza que vai agradecer ao Lambu Santana. Olha o resultado da minha irmã, olha a diferença daqui para aqui, olha. Tá vendo? Isso é a receita caseira original do amigo Lambu Santana, criada pelo meu avô. Dá um like, compartilha e comenta, peça a receita chegar a muito mais pessoas. É importante assistir o vídeo até o final, para não fazer receita errada. Ok? Tamo junto.